Abre a porta lá. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos lanços de vida. Parabéns pra você, parabéns pra você. Acabou. Mas assopra aí, Pepe. A gente tava tentando bolar alguma coisa aqui pra surpreender. Eu não tô passando mal não, tô super bem. É que a gente tava tentando bolar coisas, entendeu? A gente tava tentando bolar coisas aqui pra surpreender você. Eu inventei essa desculpa aí no intervalo. Eu acreditei. Que desculpa que eu inventei, fala pessoal. A gente tentou que um convidado que não tava convidado pro programa hoje, tava aqui querendo entrar, querendo participar do estúdio, do programa. Tava aqui no estúdio, eu subi louca. É porque é muito difícil a Fefe subir, entendeu, gente? É muito difícil. Ela fica lá embaixo, aqui, ó, nesse ponto do além. Entendeu? Eu não acredito que fizeram isso. Aqui, ó. Vem cá, gente. Entra aqui, todo mundo. Vem cá. Então pega. Já que não quer entrar, pega lá. Ah, bom. Entra aqui. Jamais, jamais eu imaginei isso. Nunca. Representando a TV Tarobá, todo mundo. Obrigada, Lu. A gente ama muito você e a gente deseja hoje, no dia do seu aniversário, muito mais, muito mais luz do que você tem na sua vida. Ai, vou chorar. Ela me pegou no meu, né? Hoje é o dia de eu pegar o dela. Não é não? Tó, seu bolo. Obrigada, Lu. Ó, fala aqui na caixa, chefinho. Obrigada, chefe. Tá chorando, chefe. Obrigada, obrigada. Vai, fala alguma coisa agora. Não consigo agora. Ô, gente, ó. Eu amo vocês. A Fê, a Fê, quando eu entrei pra TV, eu falo isso pra todo mundo, mas vou repetir. A Fê é uma das pessoas que mais acredita no meu trabalho, que mais me deu força quando eu entrei. E se hoje eu sou melhor, você saiba que é por sua conta. Ah, que linda. Obrigada, Lu. É só pra você chorar um pouco mais. Sua bomba. Ô, Fê, então desce lá. Deixa eu ver lá que o problema tem que rolar. Tó, desce lá, me passa tudo que eu tô aqui. Leva o bolo. Aliás, deixa aqui pra gente comer já, já. Nível da Fefeu hoje, gente, né? A gente tem que valorizar quem valoriza a gente, não é mesmo?